E aí galera, beleza? Terry Oten aqui, e pois bem pessoal, tô dizendo hoje aqui pra vocês, mais um vídeo tier list. Dessa vez, a gente vai ver aqui os books do Yu-Gi-Oh! Na verdade, os livros relacionados à lua e ao sol, que pra quem não conhece, né, lá dos primórdios do Yu-Gi-Oh! A gente tem o Book of Moon, acho que todo mundo já deve conhecer, né, o livro da lua, que é uma carta que se tornou muito famosa no Yu-Gi-Oh! Inclusive, é graças a elas que a gente tem a nomenclatura Buká, que é setar o monstro, né, virar o monstro pra baixo. E eu selecionei aqui todos os livros relacionados que a gente tem, que na verdade não são muitos, né, mas que são interessantes da gente tá conhecendo e tá se aprofundando um pouco mais, porque são cartas que estão se tornando cada vez mais interessantes pra gente tá usando nas nossas decklists. Então hoje eu vou classificar aqui qual é o melhor, qual é o pior e explicar um pouco sobre a origem de cada um, né. Então, você que gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal, temos lá os vídeos do Yu-Gi-Oh! da semana e bora lá então! Bom, e talvez você esteja reparando que eu coloquei os preços nas artes das cartas ali. Esses preços são referentes ao site da Liga Yu-Gi-Oh! que é o maior marketplace do Yu-Gi-Oh! do Brasil, onde você encontra essas cartas e muitas outras nos menores preços possíveis. Então, confere lá depois, eu vou deixar o link aí na descrição e utilize sempre o código promocional do canal, zonas de duelo tudo junto, assim você vai ter o dobro de chance nos sorteios mensais da Liga. Pois é, na Liga você concorre a sorteios todo mês, então vale muito a pena você comprar pelo site da Liga. Então, fica a dica aí pra vocês. Então, bora conferir aqui os níveis da nossa Tierlish. Os níveis de hoje são Recomendo Leitura, que é o nível mais alto aqui da lista, já que a gente tá classificando livros, né. Depois a gente tem um clássico. Depois a gente tem aqui pra baixo Tenta, Mas Não Entrega. E por último aqui, Específico Demais. Então, indo aqui para o primeiro, que é o Book of Moon, o livro da Lua. Ele foi lançado em 2003 no Booster Pack Pharaonics Guardian. Ele tem o seguinte efeito. Dê alvo em um monstro virado para cima do campo e mude esse alvo para defesa virado para baixo. Um efeito muito simples, todo mundo já conhece. E é graças a esse livro aqui que a gente tem a expressão dos jogadores, que é bookar, né, setar um monstro, colocar um monstro pra baixo. Essa carta é interessante porque ela é uma mágica de jogo rápido, né. Então, é uma Quick Spell que você pode utilizar durante o turno do oponente pra colocar o monstro dele pra baixo e, assim, evitar que esse monstro te ataque. Ou, talvez, prevenir que esse monstro fique virado pra cima e tenha algum efeito que te prejudique. Ele também pode ser usado nos seus próprios monstros, né. Você pode setar um monstro seu, que talvez você queira flipar pra utilizar algum efeito. Então, ela é, assim, uma carta bem versátil que você pode utilizar em diversas situações. E, curiosidade, esse livro ficou bastante tempo na banish. Ele, volta e meia, sofreu limitações na banish e demorou bastante até ele ficar a 3, como é hoje em dia. E é uma carta, assim, que, além de ser uma carta barata, é uma carta que você pode utilizar em diversos decks. Então, essa carta aqui, eu classificaria como um clássico, né. É um tier criado especificamente pra ele, podemos dizer assim. Próxima carta aqui da lista é o Book of Tayuu, ou o Livro do Sol. Tayuu, em japonês, é Sol. Essa carta aqui, ela é uma contraparte do Book of Moon. Ela foi lançada no mesmo Booster Pack, em 2003, no Pharaonics Guardian. E ela tem o efeito que é o contrário, né, do Livro da Lua. Que é você pegar um monstro que esteja virado pra baixo, flipar ele virado pra cima na posição de ataque. Essa carta é uma spell normal, ela não é uma spell de jogo rápido, infelizmente. E ela serve mais pra você estar interagindo com seus monstros flip, né. Você pega um monstro flip seu, né, seta ele. E no primeiro turno mesmo, você ativa essa carta e já flipa ele pra ataque, pra poder, assim, ativar o efeito flip dele. Ela também pode ser usada pra interagir com o monstro do oponente, né. Flipando o monstro setado dele. Que é algo bem raro hoje em dia a gente ver, né. Os monstros flip, infelizmente, são cartas que estão muito atrás do seu tempo, né. Então, esse livro acaba ficando muito em desuso. A gente não acaba vendo o uso dessa carta tanto, né. Porque não faz muito sentido a gente ter que setar o monstro pra ter essa carta na mão, pra ativar ela, pra depois a gente conseguir usar o efeito dela. Então, cara, é meio complicado. É uma carta que realmente tá bem ultrapassada. Eu colocaria essa carta aqui em específico demais. Se ela talvez fosse uma mágica de jogo rápido, seria um pouco melhor, digamos assim. Próxima carta aqui da lista é o Book of Life, o livro da vida. Essa carta aqui, ela não tem um nome que remete à lua ou ao sol, né. É uma carta fora a parte, mas a gente vê pela artwork que é uma carta relacionada. E ela tem o seguinte efeito. Você dá alvo em um monstro do tipo zumbi no seu cemitério. E em um monstro do cemitério do oponente, você invoca especialmente o primeiro alvo, né. Você invoca especialmente o seu monstro zumbi. E bane o segundo alvo, ou seja, bane o monstro do cemitério do oponente. Essa carta, ela também foi lançada em 2003 no Booster Pack Pharaonics Guardian. E é uma carta que eu acho bem interessante pros decks de zumbi, né. É uma carta que acaba sendo até que bem forte. Apesar de não ser uma spell de jogo rápido, né. Ela é uma spell normal. É uma carta que pode, ao mesmo tempo que te renascer o monstro, né. Ao mesmo tempo que ela é um monstro reborn pra você. Ela acaba atirando o monstro do cemitério do oponente. Então, nos decks de zumbi, é uma carta com certeza muito forte. Mas, como é uma carta bem específica, a gente não vê tanto o uso dela assim na maioria dos decks, né. Em decks zumbi, a gente pode estar usando uma cópia ou outra. Mas, em relação à jogabilidade de modo geral, é uma carta assim muito específica. Então, essa carta também eu classificaria aqui como específico demais. Próxima carta aqui da lista é o Book of Eclipse. O livro do Eclipse, ele foi lançado em 2008 no Booster Pack The Dolish Genesis. Essa carta aqui, ela tem um efeito um pouco mais extenso, né. Ela tem o seguinte efeito. Mude todos os monstros virados para cima no campo, para a posição de defesa virada para baixo. Durante a fase final desse turno, mude todos os monstros que estiverem na posição de defesa virada para baixo que o seu oponente controla, para a posição de defesa virada para cima. E o seu oponente vai puxar cartas igual ao número de monstros mudados por esse efeito. Ou seja, essa daqui é um Book of Eclipse mais abrangente, né. Ela pega todos os monstros que estiverem virados para cima no campo. Ela coloca lá todos virados para baixo. E depois, no fim do turno, ela vai dar um draw para o oponente, ao mesmo tempo que vai virar os monstros dele. Mas, se concentrando no primeiro efeito, né, que é virar tudo para baixo. É uma carta que está sendo muito usada para você desligar o campo do oponente. Para você meio que setar tudo. Você seta tudo, né, evita do oponente ativar efeitos de estar interagindo com as suas cartas. Então, é uma carta para você meio que quebrar, entre aspas, o campo do oponente, né. Porque você inutiliza todos os monstros dele, né, setando todos. Ou, no pior dos casos, você força ele a estar negando essa carta, né. Porque ou ele nega essa carta, ou ele vai perder todos os monstros dele ali, né. Vai ficar tudo setado. Então, é uma carta que está sendo cada vez mais usada nos decks principais e também nos side decks. E o último efeito ali de dar draw para o oponente no fim do turno, muitas vezes nem vai acontecer. Porque você vai setar todos os monstros do oponente e vai simplesmente atacar, né. Você vai combater tranquilamente. Depois vai atacar cada um deles. Então, não tem problema quanto a isso. Então, essa carta aqui, eu jogaria ela no Recomendo Leitura. É uma das melhores cartas de e-book atualmente. Próxima carta aqui da lista é o Book of Lunar Eclipse. Essa daqui é a carta mais recente aqui da lista. Ela foi lançada em 2021 no Booster Pack Lightning Overdrive. Ela tem o seguinte efeito. Você descarta uma carta para dar alvo em dois monstros virados para cima no campo. Mude esses alvos para defesa virada para baixo. Ou seja, é um livro da lua um pouco mais abrangente. Ela tem o custo de você descartar uma carta. E você dá alvo ali em dois monstros. Obrigatoriamente tem que ser dois. Isso é um ponto não tão bom, né. Seria mais interessante se fosse até dois. Que assim você poderia usar tanto em apenas um monstro quanto em dois, né. Mas, enfim. É uma carta que ela tenta ser uma evolução do livro da lua. Mas eu acho que ela falha nisso. Porque o custo dela é um pouco salgado, né. Você descartar uma carta. Tá que você pode descartar uma carta que ative efeitos no cemitério. Mas, nem sempre vai ser uma opção. Às vezes, se o seu deck usa muita Hand Trap, pode ser prejudicial. Ela ganha pontos por ser uma mágica de jogo rápido. Mas perde pontos em te obrigar a ser exatamente dois monstros alvos do efeito dela. Então, eu acho que essa carta, ela poderia ser um pouco melhor. Se ela tivesse um custo, sei lá, um custo diferente. E ser até dois monstros, eu acho que seria melhor. Então, essa carta aqui. Só sobrou um tier pra eu jogar aqui ela. Tenta, mas não entrega. Ela poderia ser melhor. E, bom, pessoal, são essas as cartas que a gente tem até então relacionadas aos livros, né. Ao livro da Lua, especificamente, né. Então, eu acho que a Konami poderia lançar mais cartas relacionadas. Eu acho que, se a gente for comparar com os Potos, né. É uma carta que não tem tantos lançamentos, né. A gente não vê tantas versões alternativas dessas cartas. Demorou muito pra Konami estar lançando novos livros. Eu acho que a Konami poderia, sei lá, pegar uma coleção e lançar uns dois de vez. Pegar uns efeitos mais diferentes, né. E, sei lá, seria interessante. Mas, bem, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. E confere as cartas lá no site da Liga Yu-Gi-Oh! Você consegue encontrar tantas essas cartas, quanto outras cartas relacionadas. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui!